Boas galera, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo anterior a gente deu uma olhada aqui no Fire TV da Amazon na versão normal A versão que tem os controles pra TV, né? Os botõezinhos aí de volume e mudo e energia, né? E quem tiver interesse em assistir esse vídeo, esse vídeo foi bacana que a gente falou sobre televisor Sobre você reaproveitar teu equipamento aí que tá meio defasado, né? Dar um up nele Quem quiser assistir o vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, né? Por favor, assistam aí, curtam, comentem, se inscrevam no canal Pra, como eu falei, pra motivar a gente aí continuar trazendo conteúdo, tá bem? E hoje, esse aqui eu vou tirar fora, né? A gente já viu Hoje a gente vai dar uma olhada na versão 4K Beleza galera? Vamos lá, bora assistir o vídeo! Então galera, vamos dar uma olhada nessa versão aqui Como eu havia dito na introdução, a gente já deu uma olhada na versão normal Lá a gente conversou bastante sobre o equipamento, sobre televisor, sobre dar um up no equipamento antigo, enfim, né? E hoje a gente vai falar sobre essa versão, versão 4K Aí pra quem tem um televisor 4K que também tá um pouquinho defasado E quer dar um up nele Essa aqui seria a versão Como eu já havia dito no vídeo anterior Eu escolhi a versão da Amazon Vocês vão procurar lá como Box TV Vocês vão encontrar um monte de equipamento Tem equipamento da Google Tem de vários fabricantes Eu acabei escolhendo da Amazon Poxa, eu achei bacana, sabe? Eu dei uma pesquisada, achei legal a questão da Alexa Achei bacana a questão do ecossistema que a Amazon tem Que vocês podem dar uma olhada aí no fundo Que vai ser um próximo, próximos vídeos que a gente vai ter, né? Então eu acabei escolhendo essa versão Essa versão da Amazon Porque tem bastante possibilidades Beleza, galera? Então nesse vídeo eu pretendo não enrolar muito Quem quiser dar uma olhada no vídeo anterior Eu vou deixar novamente, ó Tá aqui em cima no card, tá? E nesse aqui a gente vai fazer o unboxing Vamos dar uma olhada no que vem junto E o que eu preciso pra fazer funcionar no Brasil Já que essa é uma versão importada Tá? Essa é a versão Trouxe ela dos Estados Unidos, né? Quem quiser Às vezes tem um amigo que tá viajando Alguma coisa assim Poxa, é legal pedir Ainda mais que tá saindo a versão 2021 De repente vocês encontram essa versão aqui Que é a versão antiga Que ela não tem uns botõezinhos A versão nova Se eu não me engano tem cinco botões a mais No controle Então quem de repente não se importa Em ter botão de Netflix De Disney Plus Aqui de atalho, né? E quiser de repente uma promoçãozinha aí Essa aqui pode ser uma boa opção Beleza, galera? Então vamos lá Vamos abrir ela Ó, ela tá lacrada Eu vou, claro Primeiro eu vou mostrar A caixa aqui pra vocês, né? Então aqui à frente vocês já viram Deixa eu ajeitar aqui Ó, aqui a gente vai ver O que que está incluso na caixa Vamos ver aqui Então ó, aqui a gente vai ter Incluso o Fire TV Stick O controle Alexa de segunda geração As pilhas O adaptador de energia Cabo USB Extensor HDMI E o que que a gente precisa Pra fazer funcionar? Precisa ter uma internet Internet de boa qualidade Um Wi-Fi O Wi-Fi tem que estar bem localizado Tá? Você, eu recomendo Que você instale próximo Ao Access Point Ou ao roteador Wi-Fi É... Você tem que ter uma TV 4K É... Claro, se você ligar numa TV normal O que vai acontecer É que Você vai usar só em Full HD, né? Ou a qualidade que for a TV Tá? É... Essa versão é recomendada Pra quem tem um televisor 4K Caso contrário Vai funcionar no modo normal Né? O modo Full HD Ou algo do gênero Beleza? Não tem restrição Só que se tiver mais caro Do que a versão normal E você não tem uma TV de 4K Aí talvez não valha a pena, tá? Mas é a questão do gosto de cada um Aqui A caixa aqui tá lacrada, né? Tá? A gente vai abrir junto Aqui são as... As características técnicas, né? Então Esse controle tem a Alexa É... Que é o assistente virtual da Amazon, né? Ele suporta até 4K Tem HDR Dolby Né? Tem o Dolby Vision E o Dolby Atmos É... É um... Tem um processador quad-core, né? Dentro dessa... Desse stickzinho E é o Wi-Fi, né? A 802.11ac Tá? Beleza, galera? Vamos abrir ele, então Pra... Pra dar uma olhada no conteúdo Eu vou tentar aqui abrir Sem usar nada Vamos ver se eu consigo, tá? Tá lacradinho Vamos ver Aqui, ó Consegui pegar a pontinha Fácil, fácil, fácil Pra abrir Sem precisar de faquinha De nada Tá? Olha aqui Vamos ver se... Espero que vocês estejam Conseguindo ver bem aí Ele vem um... Um estojinho dentro, né? Como na versão normal Também veio Ó Vou deixar aqui atrás Estojinho Eu também não conheço Eu vou conhecer aqui com vocês, né? Como vocês viram A gente tá abrindo junto Vamos ver aqui, ó Ó Bacana aqui, ó Abrimos Um estojinho diferente Da versão normal Esse aqui é todinho preto, né? Então vamos ver aqui O que que veio junto Manualzinho Que tem as conexões, né? O conteúdo Conexões Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui pra vocês Um pouquinho mais de perto, né? Vamos ver Tá aí, né, galera? Eu acho que vocês conseguem ver É... Mostra o conteúdo da caixa Como que faz a conexão Então, isso Como eu disse A gente já viu no vídeo anterior Tá? Vamos deixar o manualzinho Ali do lado Vamos ver o que veio Na caixa Então, ó Cabo USB Que vai ser necessário Pra ligar o adaptador De energia Né? Sem ele Como eu havia já Informado Na versão normal Existe o risco Você pode tentar Conectar na USB Da TV Mas existe o risco De não funcionar, tá? De ele dar uma mensagem De que você tem que Tem que ligar O adaptador de energia Então, vamos deixar O cabo USB aqui do lado Vamos ver aqui Opa Acho que tem que sair por cima Vamos ver Esse aqui, pelo jeito É o extensor Tá meio ruim De tirar ele aqui Nossa Me batendo Pra arrancar um cabinho Da caixa Aqui, ó Beleza O extensorzinho HDMI Que é necessário Pra que a gente Necessário entre aspas Né? Algumas TVs Pode ser que você consiga Colocar o O stickzinho lá Sem o O extensor Eu gosto De usar o extensor Porque daí Como ele é flexível Aqui Não força Não força tanto A HDMI Da TV A porta HDMI Da TV Tá? Então, extensor Então, beleza A parte de cima Aqui A gente já tirou O que tinha Na lateral Aqui Pilhas As pilhas Que a Amazon Que a Amazon Manda Que são Da própria Amazon Da linha Amazon Basics Pilhas 3A A, A, A Deixar aqui Do lado Vamos ver O que mais Tem aqui O controle Remoto Que é igual Da versão Da versão Normal Né? É um controle Remoto Com os controles De volume E energia Né? O microfone Aqui É o botão Da Alexa Eu vou abrir Ele aqui Para vocês Tá lacradinho Né? Embalagem lacrada Vamos abrir Tá aqui Mais uma proteção Né? Porque protege Aqui os Os botões E a parte frontal Aqui do Do controle Deixa eu abrir Aqui Vamos retirar Deixa ele Aí Galera Deixa eu tirar O plástico Grudado Na mão Aqui Isso aí Ó Controle Bonitinho Super leve Tá É um Controle Com poucos Poucos botões Mas é tudo Que você vai precisar Aí Para controlar A TV E o Fire TV Tá beleza? Então por aqui Também Mais essa Mais esse Esse item E o que falta Aqui Deve faltar Duas coisas Deixa eu ver Aqui O adaptador De energia Que É a versão Americana Né? A gente vai precisar De um adaptador Para o padrão Brasileiro Tá? Um padrão Velho Padrão antigo Né? Que o padrão Brasileiro antigo Que tinha essa conexão Para o padrão novo Caso você tenha Uma tomada No padrão novo Se a tua tomada Já for o padrão Antigo Vai direto Tá? Então tá aqui No vídeo anterior Eu mostrei lá Um exemplo De um adaptadorzinho Tá bem gente? É Mas é tranquilo Esses adaptador Do padrão antigo Para o padrão novo Que a gente compra Bem baratinho Tá? Opa E o Fire O Fire TV Que é esse cara Aqui O 4K Ó Tá fechadinho Também Tá? Vamos abrir ele Junto aqui Nossa mãe Que dificuldade Ó Tá aqui então A versão 4K Tá? Eu tenho a impressão Que ele é Ele já é um pouquinho Maior Que a versão normal Tá? Eu vou pegar aqui A fita métrica Para a gente fazer Umas medições Do tamanho dele Eu lembro que o outro Eu acho que tinha 8, 8,5 de comprimento Vamos ver esse aqui Vamos dar uma olhada Ah sim Ó Já é um pouquinho maior Tem quase Quase 10 aqui De comprimento Deixa eu Aqui ó É quase Quase 10 centímetros Ele já Aparenta um pouquinho Maior Tá? Um pouquinho Mais comprido A largura É muito Acho que é igual 3 centímetros A altura É um pouquinho Mais de 1 Deve ter uns 12 ou 13 milímetros Aqui de altura Tá? Espessura A espessura dele Um pouquinho maior Do que a versão normal Tá? Mais fácil De a gente Necessitar Do Do extensor Aqui Para não ficar Forçando Nenhuma entrada A entrada HDMI Da TV Então galera É isso aí Já olhamos aqui A versão De 4K Né? Vocês já viram Ela Completa Aqui Agora É só vocês Montarem Aí na TV De vocês E se divertir Com os filmes Tá beleza Galera? Então aí Vocês Podem acompanhar Nos outros vídeos Tem o vídeo Da instalação Completa Aí do Do dispositivo Né? O passo a passo Então vocês Podem acompanhar Caso tenham Qualquer dúvida E ver lá Todos os passos Para a instalação Tá bem? Espero que vocês Tenham gostado Galera Não esqueçam De deixar o joinha De se inscrever No canal E caso tenham Dúvidas Ou sugestões Por favor Deixem nos comentários Tá beleza Galera? Nos próximos vídeos A gente vai começar A ver A linha Eco Tá? Não deixem De acompanhar Vocês vão ver Que são Uns brinquedinhos Bem bacana Tá? De repente Existem várias Versões de Eco Né? Mas vamos Partir das pequenininhas Ela já Vai fazer Um barulhinho Tá beleza Galera? Então Um abraço Para vocês E até os próximos vídeos